Ora boa, sejam bem-vindos a mais um episódio de Knights of Pen and Paper. Vamos continuar exatamente onde deixámos na última vez. Estamos na floresta negra. Por que não estamos na floresta negra? Não, não é o último episódio, mas sinceramente. Ok, vamos... O quê? Aparentemente vamos levar um mendigo a algum lado. Ítomos especiais, ok. Mendigo. Uma moeda para o mendigo. Dá moeda. Conheço um cara no Castelo do Porto Sol que é igual a você. Conheço! Sempre daria de me conduzir até lá. Sempre quis conhecer alguém que fosse igual a mim. Por que não? Vamos. Levo o mendigo ao Castelo do Porto Sol. Ok. Vamos levar o mendigo ao Castelo do Porto Sol. Vamos ser atacados no meio do caminho. Eles avisaram-nos. Ok, estão a atacar o mendigo. Ok, vamos matar o gajo. Ah, também sou um lobo. Pô, coitado do lobo. Ok, golpe de liderança. Golpe duplo. Super, mega, ataque e fixe. Quer dizer, abater. Vamos dar simplesmente um ataque normal. E um ataque normal. E um ataque normal. Ele morreu. Estão a ver? Simples. Só ajustar um bocado o microfone porque não me parece estar no sentido certo. Basicamente. Isso e a câmera também não me parece estar no sentido certo. Às vezes é preciso fazer mudanças a meio. Ok. Jesus. Não me julguem. Não posso ser sempre certo. É. Posso. Mas não estou. Aliás, poderia. Mas não estou. Ok. Por que é que os guardas estão a atacar o mendigo? O que é que o mendigo fez de mal? Bah, nós fugimos da cadeia, é verdade. Mas o que é que o mendigo fez de mal? Nada. Isso é racismo. Isso é racismo contra mendigos. Vamos processá-los. Vamos processá-los. Vamos processá-los. Ah, tipo. Ok. Pelos deuses. O que aconteceu com você? Você me reconheceu? Oh, irmão. Você tem uma coroa reserva aí? Irmão do rei. Eu tenho mais notícias. Meu castelo foi tomado. Todos foram amaldiçoados. Está tudo uma terrível bagunça. Sei o que é isso. Também fui amaldiçoado pelo mago negro. Mas esses aventureiros deram um jeito de quebrar o feitiço. O castelo está infestado de monstros e lacaios. Pelo menos você fugiu. Temos muito o que fazer. Vamos precisar de limpar o seu castelo de uma vez. Sim. Precisamos de correr. Cuidado. Existem muitos dos meus monstros lá. Mwahahahahahahahaha. Question. Ok. O mendigar é o irmão mais velho do rei? É isso? É. Acho que é. Pelo menos que eu percebi. Vamos ver se há aqui alguma coisa que nós possamos fazer. Qual é a probabilidade de isto acontecer? 50%. E... Dezem-me o que mais? Oh, o que é isto? Oh. Ok. Paladino. Bárbaro. Bárbaro. Bárbaro? Bárbaro. Tanã! O Bárbaro tem uma nova arma. Uou. Uou. Awesome. Ok. Este também é porreiro. Não temos dinheiro. Uh. É. Cade que cativo. Ok. Vamos continuar. Vamos gravar. Porque eu tenho medo que as coisas não... Ah, fucking. Enganei-me no game save. Gravar-se. E continuar o jogo. Ok. Vamos continuar para onde? Ah, pois. Tem que acertar o quest. Subida do dedão congelado. Lá, 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 lá. Viajar. É até aí. Ok. Get more gold. O que? Ah, não temos gold suficiente. Ah, pois. Ok. Então vamos lutar. Simplesmente. Contra... Bandidos. Muitos bandidos. Porque eu gastei o nosso gold todo. Ah, em armas e pronto. Não deu alguma coisa. Traspassar. Três gajos. Ok. Lá, 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 lá. Ok. Berserk. Num dos gajos. Menos 44. 44 de vida não é mau. Golpo de liderança. Eu peço desculpa por vocês terem de estar a ver isto. Mas isso não faz sentido. Quando são viagens de questas eu devido simplesmente conseguir fazê-las muito sinceramente. Vamos dizer se é a minha opinião. Se não é vossa, bem. A culpa não é minha, não é? Se é que deviam ter o mesmo opinião que eu. Bem, não deviam. Mas podiam. Era simpático da vossa parte. Decai 17. Precisamos de 34. Ok. Lá, lá, lá. Golpo duplo. Pode ser em ti. Tu vais já. Tu Brasar. Que não gasto qualquer. Porque também não escolhes. Traspassar. Pode ser neste gajo aqui. Seguir. Meteoro. E vai com a cidade da vida. Depois golpe de liderança. Para este ajo. Depois. Vamos fazer aqui um ataque normal. Ok. Vamos fazer aqui um ataque normal. E não sei se o Meteor chega. Vamos esperar que sim. Meteoro. Chega perfeitamente. Genial. Ok. Quanto dinheiro? 17. Vimos 36. Perfeito. Vamos descansar. E depois vamos seguir viagem. Jesus finalmente. Ok. 34. todo. Tudo. Oh pensava que íamos ser atacados automaticamente. Não fomos. Bem, mas fomos. Uh. Este é o bad boy cá do Sede. Eu aparentemente. Bem, 95. De 44 para 95. É uma grande diferença. Bola de fogo, eu imagino que a árvore vai queimar, não é? Golpe duplo... Golpe de liderança... E a bater... E... não, não vou gastar mais mana com este gajo. Ok, e... já está. Nice! Foi bastante simples até. Quando é sozinho, pelo menos, é simples. Ok, e vamos continuar a viajar... Até aqui desta vez... Oh... Sério, quantas lutas? Wow! Ok... Uh, Grandstand... Está lá o cuscudo do Capitão Américo? Vai ser uma pessoa minha. Ok, estes gajos são... gajas? São Harbys? Acho que são Harbys. São... Rijas. Rijas que nem gornos. Wow! Ok... Trispassar... Ok, não vamos fazer mais... Trispassar... Golpe de liderança... Jesus Christ! Estas gajas são... Rijas que eu concordo... 1.50... Uh... Golpe duplo... E esta gaja já morre no turno dela... Espero eu... Bem, vamos a esta... É... 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 Ok... Estimente continuar... 48 danos... Golpe duplo nesta gaja... E morre no turno dela... Espero eu... Bem, é o turno dela agora... Por isso morre... Burreiro... Ah... Não queria fazer trispassar... Estupidez... Eu não fiz o trispassar sequer... Não fez sentido nenhum... Oh... Fuck... Uh... Ok... Um ataque simples... Um ataque simples... E com o fogo ela morre... Com o fogo ela morre... Preciso de ressuscitar dois dos meus gajos agora... Infelizmente... Ok... 55... Ok... Sim... E sim... Ah... Queremos isto... Perfeito... E... Queremos isto... Ok... O que é isto aqui? Isto... Isto é um Yeti... Ok... Ah... Vamos... Descansar... Acabamos de ter uma luta bastante intensa... E já estamos um bocado under level para isto... Ok... Ah... O vento gelado dificulta a subida... Vocês já... Já... Acham que vão estar mortos até o fim da... Noite... Brrrr... Mais acima vocês veem um gigante... Uma gigante parede de gelo... Vocês tentam, mas não conseguem quebrá-la... A parede tem propriedades mágicas... Deve haver um jeito de passar por ela... Nenhuma ideia brilhante? Vocês sabem que não dá para passar... Talvez a Vila Yoga... Tenha rumor sobre o local... Vila Yoga? Ok... Porquê que há uma vila chamada Yoga já agora... Ah... Quero Berserk... Olha... Afiar... Apresar... Huuu... Não... Afiar... Vamos afiar o nosso machado... Hehehe... Vamos afiar o nosso machado... Não sei o que eu acabei de dizer... Peço desculpa... Vamos gravar... Gravar... Continuar o jogo... Lalalalalala... Vamos... Seguir... Até aqui... Ok... Ok... Vamos viajar até a Vila Yoga... Onde é que é a Vila Yoga? Oh Deus do céu... É tão longe... Porquê? Não faz sentido... Não faz sentido... Ok... Vamos até a Vila Yoga... Vamos perguntar para o sábio da vila... Sábios sabem... Espera aí... Vamos perguntar para o sábio da vila... Sábios sabem de coisas... Invoquei o sábio bem ao seu lado... Oh pá... Encontraram alguém... Hehehe... Encontraram alguém... Ok... Sábio... Como atravessamos aquela grande parede de gelo? Oh... A fresteiro... Vocês precisam de um freste de... Frozen Flame... Para derrotar aquilo... A parede foi... Costurei-te há alguns anos... Há algum tempo... Para bloquear as criaturas que vinha até o castelo... Tudo bem... Mas... Eu acho que vocês... Sabem isso... Não é? É por isso que queremos ir para lá... Precisamos de limpar o castelo... Para que o rei volte ao seu trono... Hum... O que eu vim fazeres? Aqui está um frasco... Hum... Acho que vou ter mais... Mais vezes o sábio comigo... Hum... Vamos viajar... Outra vez... Até a montanha... Lá, 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 lá... Hum... Não sei se estou indo ir por aí... Não devido ir por aí... Claramente não devido ir por aí... Eu sou o sábio... Eu sei coisas... Oh... Meu Deus... Vamos morrer... Eu sou o sábio... Não devíamos ter vindo por aqui... Por que é que vamos fazer? Ah... Vocês não sabem por onde vir? Ah... É golpe duplo... Na aranha grande... Porque a aranha grande... Convoca... Minions... Minions... Nós queremos matar os minions... Não... Queremos matar a fonte deles... E se matarmos entretanto os minions... Tanto melhor... Mas... Primeira fonte... Por favor... Não... Oh estupidez... Pois é... Pois é... Depois adormeces... Não é evidente... Ai... Bola de fogo nesta gaja... Ok... Lá... 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 Lei... Que... Consegui... Cocaco... Gosta... Friuinho... Ok... Genial... Os cad... Sim... Eu sei... Não precisas... e diz-se cada vez que eu penho uma. Ah, é preciso sim. Os súbditos não são sábios como eu, se eles não são sábios como eu, não precisava de tudo, mas como não são, é preciso, é preciso. Eu gosto daquele mais um. E se temos 6 pedras de amular para dar ao ferreiro para ver se ele passa de nível? Fica aquele filho da mãe que consome mais dinheiro, sei lá o quê. Ok, vamos chegar aqui. Eu acho engraçado este T-Rex, eu gosto do meu T-Rex. Vamos fazer o quest. Joga o frasco. Uou, está fritando gelo! Ah, devíamos ter jogado isso para o gelo. Não devíamos ter jogado isso para o gelo, mas sim para o mas sim no mago negro. Hahahaha! Hum, não tens piada. És checo. A parede de gelo derrete e vocês podem passar por ela. Esse é o caminho para o castelo de todo V. Vocês... agora vocês estão em castelo de todo V. Ok, isso foi rápido. Viu como queima? Mais do que for comum! Level up! Vamos aumentar isto. Você ganha 50 de HP e 10 de ameaça. Vamos gravar! Salvar! Continuar! Ok! Armadura encantada! Mato monstros e ganho 50% de HP e ganho 50% de HP. Missing no... Donzela de ferro... Armadura encantada! Então... Coloquei um portal aqui! Os monstros estão vindo dele! Oh oh! Derrote 7 de armadura encantada em uma ou mais batalhas para completar a missão. Então... Ok! Sou adicionado... 2... 3 de cada vez! Ok! Vamos experimentar com 3! Não parecem ser muuuito difíceis! São capazes de ter grande ataque... Ok! Resistem ataques físicos! E se lixam-me um bocado a parte e toda! Ok! Não este tipo de... Ah! Porque não é ataque físico este aqui! Consideram... Já! Consideram este físico como é evidente! Faz sentido! Mas... Podiam ser benevolentes para comigo! Mas não! Não são! São os filhos da mãe! Ok! Sem problema! Sem problema! Desde que não morra toda a gente! Está tudo bem! Basicamente é assim que as coisas funcionam comigo! Ok! Golpe duplo! Este gajo é capaz de morrer no turno dele! Talvez! Com muita sorte! Ok! Ah! Traspassar! Ok! Este gajo agora morre no turno dele! Não! Não morre! Filho da mãe! Ok! Golpe de liderança e morre! Ok! Porreira! Era mesmo isto que poderia! Como é evidente! Ok! Agora vamos este aqui de trás! Vamos fazer uma bola de fogo aqui no de trás! Bem! Bolas de fogo é o que dá mais dano basicamente! São quase as unicas coisas que dão dano! Fuck you! Eu não sei o que é que tu fizeste! Mas fuck you ou a mesma! Golpe duplo! Bola de fogo! Ah! Já vi o que é que ele fez! Deu-se! Basicamente fez com que ele ficasse mais competente! Uh! Ok! Agora é toda a gente a concentrar naquilo! Talvez consigamos! Talvez! Com muita sorte! Consigamos! Bola de fogo! Conseguimos! Oh! Quase que morriamos! Deus do céu! E aí! Bola de fogo! O quê? O quê? Não vi nada! Vamos precisar descansar! Ok! 19, 20! Perfeito! Genial! Uh! Ok! Vamos gravar! Salvar! Ok! Porque foi uma batalha difícil! Vamos lutar contra mais 3! Mais 3! Golpe duplo! Eu sei que tu resistes a física! Não te preocupes! Golpe de liderança! Ah! Filhos da mãe! Bola de fogo! Uh! Berserk! Ok! Vamos fazer agora aqui o quê? Um... Traspassar! Resiste ataque físico! Eu sei! Golpe duplo! Taca! Taca! Agora é o turno deste! Depois é o meu turno! Depois é o turno deste! 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 Que vai fazer assim para ver se matamos este gajo! E temos menos um gajo a acertar-nos no próximo turno! Portanto, o que nós vamos fazer agora é trespassar! Ok! E que ele morre! Agora vamos voltar a concentrar-nos neste... Agora vamos nos concentrar neste! Não vamos voltar! Porque ainda não concentramos-nos neste! Basicamente! Fuck you! Ok! Bola de fogo! Agora é o número 6! Atacar! Ok! Traspassar! Vamos fazer aqui um golpe duplo! Agora é o número 2! Depois é o número 3! Depois é o número 4! Depois é o número 5! Vamos dar aqui um bolo de fogo! Deus do céu! Que são lixados como corno! São fortes filhos da mãe! Ok! Jesus Christ! Ah! Mais 150 de vida! Sabes quanto custou tirar-te esses 150 filhos da mãe? Jesus Christ! Ok! A bater! Vamos dar-lhe aqui a isto! Deixa que não recuperes filhos! Eu fico mais ou menos feliz! Sinceramente! Ok! Não me interessa! A ti não clica cá ainda! 5! 6! 6! 1! 1! 1! 1! 2! 3! Ele ataca! 5! 4! 5! É o bárbaro! 6! É o meu guerreiro que faz-me bater! Depois é o meu rogue que vai-te atacar! Depois é o meu paludinho que vai-te atacar! Depois é uma bola de fogo na tua fuça! Depois é um berserker outra vez! Porque aparentemente é o berserker que acaba de turno! Aliás, acaba! É a primeira vez que estamos a ver isso! Por isso é algo que surpreendente para mim! Para mim, ao menos, eu não leio as coisas! Vocês devem ler as coisas! Aliás, vocês são capazes de ler as coisas! Eu não vou dizer que vocês leem as coisas obrigatoriamente! Vou dizer que são capazes de ler! Vamos dizer assim! Vocês são mais prováveis de ler do que eu! Quero aqui uma cenoura! Não! Quero uma opção de mana! Sim! Ok! E vamos fazer aqui um abater! E vamos fazer aqui uma coisa destas! Aqui um golpe de liderança! Menos 51! Toma ali filho! Ok! Tu já foste! Uma bola de fogo! Ok! Assim devemos conseguir! Abater! Golpe duplo! E conseguimos! Yeah! Motherfucker! Está a ver que não! Deus do céu! Ok! Sim! Tu! Vais fazer aqui o abater! Mais 55 dano! Enfraquece o teu ataque em menos 19! Vamos colocar o meu ataque! Não! Ih! Não! Vamos aumentar isto! Ah! Mas enfraquece! O quê? Não sei se gosto daquele negócio! Muito sinceramente! Não devia ter feito aquilo! Vamos descansar! Vamos gravar! Continuar o jogo! Vamos descansar! Ok! Ok! Acordar! E vamos só lutar contra um agora! Porque é o único que falta! Adicionar! Começar! E vai todas de concentrar-se nele! E ninguém vai deixar ele fazer nada! Basicamente! Ok! Porreiro! Abater! Vamos! Berserk! Que nem ele gaja! Vamos! Eu gosto de imaginá-lo tipo! Com o martelo! Que depois vai se tornar um machado! Não sei muito bem como! Mas é um martelo! Trispassar! Porquê que eu fiz um trispassar? Não faz sentido! Ok! Ih! Já está! Ok! Já está! Mais alguma coisa para matar? Ok! Seu portal está! F-E-C-H-A-D-O! Fechado! Yeah! Vocês lacraram o portal! Level Up! Level Up! O que é que nós vamos fazer? Ah! Ataque duplo! Ah! Veneno! Ataque duplo! Ok! Ataque duplo! Então! Vamos! Fazer isto! Caça! Ah! Não! Ok! Tá bem! O castelo está em frente de estado com os meus monstros e vocês devem derrotá-los antes que eles derrotem vocês! Existem muitos monstros! Vai ser dureza passar por eles! Ups! Seis armaduras encantadas! Pff! Pff! Ok! Vamos lutar dois de cada vez! Porque isto é melhor! Com calma! Não! Não! Mas sério! Estamos a fazer grinding só por fazer, mas já lhe derem-nos mais... Eu percebo que em tabletop RPG é importante ter coisas para lutar! Muito sinceramente eu percebo! Até porque dá para fazer coisas giras, dá para fazer trabalho de equipa! Estamos várias pessoas a falar ao mesmo tempo! Aqui nem por isso, aqui é uma simulação disso, podiam dar mais experiência rapidamente e menos encontros destes que são totalmente banais e que não fazem sentido nenhum. Isso é só a minha opinião, não é? Quem é que sou eu, não é, basicamente, para dar a minha opinião? Bem, sou um gajo que joga. Sou um gajo na internet que joga, ainda pior. Por isso, como toda a gente sabe, na internet todas têm direito à opinião. Apesar de ninguém respeitar o outro, mas isso não interessa. Bem, na verdade, os meus vídeos são os vídeos com mais visualizações que eu tenho. Vá, dos vídeos com mais visualizações que eu tenho. Por isso, até estou bastante feliz. Por isso as pessoas querem saber da minha opinião, aparentemente. Mais do que pelo menos querem saber destes jogos. Ok, sim. Vamos descansar antes de voltar. Oh não, 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 ok. Ok, uma armadura consigo fazer isso. Golpo de liderança. Berserk. Despassar. Não, não queria fazer. Despassar que ia fazer bater, estúpido. Golpo duplo. Holy Macamole. Golpo de liderança. Nada, porque não sou eu a controlá-lo. Yeah, já está. Ok, isto está a ficar mais fácil. Devo dizer. Level up. Ufa, até que enfim. Vamos aumentar isto. Ok. E vamos descansar. E rezar. Exato, era mesmo isto que eu queria que acontecesse, muito sinceramente. Ok. Duas. Está bem. Eu espero que isto conte já agora. Se isto não contar para o quest que nós estamos a fazer é bullshit. O que eu tenho a dizer sobre isto? Ok. Mandamos isto. Berserk. Olhem para mim. 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 Eu estou a ficar bastante feliz, por isso é que estou a continuar a jogar. Já agora, eu não percebo que referência é que isto é. Provavelmente é de alguma coisa, como tudo neste jogo. Ah, vou jogar a noite inteira. Ah, não vamos puxar assim tanto. Vamos fazer mais uma batalha com um gajo, acho que conseguimos fazer o ladai. E ah, porque é que tu começas a jogar primeiro? Porque é que te deu autorização disso? Vamos fazer um abater. Só para ver como é que são as coisas. Toma, já foste. Ah, ok. Este cara devia ter recarregado. Bem, não como o mago, porque o meu mago é super lit. Mas com o rogue, claramente sim. Vamos fazer mais um abater. Vamos continuar a dar porrada no gajo. Bem, pode ser uma gajo, é uma armadura. Não tem género, provavelmente dito, não é? É uma armadura, é um objeto. Objetos não têm inerentemente sexo. Ou género, por assim dizer, ou mais bem dizendo. Bem, também não têm sexo, também não nasceram com órgãos genitais. Mas também não dizem por si mesmo que género é que querem ser. Ou que são, peço desculpa. Ok, já está. Ah, tem vindo? O castelo ainda está enfrentado. Vocês devem lutar mais. Óbvio, vão se lixar. A batalha. Missigno! Oh! São Missignos! Por que há Missignos aqui? Não faz sentido nenhum. Missignos! Ok, quero guardar. Bem, basicamente eu quero acabar este castelo. Neste episódio. Porque este jogo já está a ficar longo demais. Quanto é que temos de derrotar? São seis. Precisamos de derrotar dois de cada vez. Oh, este já leva um dano de força. Oh, sim. Deixa-me penetrar com a minha espada. Oh! Yeah. Ah, vocês ouviram-me bem. Bala de fogo! E agora... Ah, não. Levo-me com um dano de tudo de espectáculo. Este está bem. Este eu até posso comer ao pequeno almoço. Não me importo muito. Missignos ao pequeno almoço! Ai... O que é que eu ando para aqui a dizer, a sério? Ah, meteoro! Badum! Eu não sei porquê que te fiz o meteoro. O meteoro é tão inútil. Eu não faço... Eu não evoluo há anos. Há anos também não, mas níveis. Níveis. Seria verdade sempre. Ou não. Abater. Ah... Bola de fogo. Então eles são de gelo. Pois, faz sentido. Faz sentido eles serem de gelo. Bam! Motherfucker. Não mates, por favor. Quero XP. Ah... Bola de fogo e estás morto, não é? Ya. Parece-me bem. Vamos continuar a lutar contra dois de cada vez. Para conseguirmos... Conseguirmos manter as coisas mais ou menos sob controle. Ok! Vamos cair na perrada! Mais dois. Nível 30! Ha! Nível 30, fracos! Estão lutar contra cinco gares de nível 17 a 21 e não conseguem derrotar-nos dois gares de nível 30. Ha! Fracos! Não, não são assim tão fracos. São poderosos até. Tenho medo deles. Ah, não tenho muito medo deles. Tinha mais medo das armaduras, sinceramente. Despassar. Eu não consigo perceber que número é que é aquele. Acho que é 35. Mas não tenho a certeza. Ok... Bola de fogo. Aqui já tempos quase naquele gajo. Ok, golpe de liderança e ele vai se matar sozinho no próximo turno, espero eu. Abater este gajo. Ok. Ah, bem. Bem. Minha gaja atratou dele. Muito obrigado! Aliás, quero dizer. Muito obrigado! De nada! De nada de matar! Eu sou no bárbaro. Despassar. Atacar com um ataque simples e fazer um ataque simples também. Porque não vale a pena gastar mana. Apesar de eu ir repousar agora. Porquê? Porque sou um pussy! Ha! Ha! Oh! Foi bem. Foi bem. Devo dizer que foi bem. Foi bem. Peço desculpa. Ai, não estou conseguindo falar. Peço desculpa. Oh, Deus! Nem estou conseguindo fazer ataques, aparentemente. Berserk. Fala que eu sou um e não sou tipo 10 mil milhões. Sou assim 10 mil milhões. Era impossível ao primeiro que tudo e difícil de lidar. Porque eram 2 mil milhões, não é? Ahn... Abater! A sério, quanto tempo é que eu consigo jogar... Oh, Deus do céu! Quanto tempo é que eu consigo jogar este jogo? Sem me fartar. Algum, na verdade. Este jogo é bastante bom. Não é tão frustrante quando ele... Aliás... Deixa de ser frustrante quando ele... Deixa de... Não funcionar. Acho que quando ele para de deixar de funcionar... Acho que é assim que se diz. Não preciso falar nisso. Vamos guardar. Continua... Lá, lá, lá. Ok. E temos mais um e-signo... Deixa-me só ver... Donzela de ferro, armadura... Oh, Deus! Ainda há mais uma. Oh, ainda vamos ter de lutar contra a Donzela de ferro. Não vamos. Eu sei que vamos. Não me mintam. Onde é este castelo? Bem, pelo menos temos dinheiro para fazer novas armaduras e armas. Boa de fogo! Golpe duplo! Bem, é um bom sítio para fazer grinding, de facto. Deve dizer que sim. Ok. Se cada vez depois de lutar com armas tão boas nesta altura. Muitas das armas que eu tenho era... É porque eu fiz grinding com a outra conta. Não é bem conta, game save. Yeah! Gamedevs. Eles são muito fortes. Não damos mais conta. Três damas de ferro. Ok. Uma de cada vez. Calma e serenidade. É o que é preciso. Brazerk. Resiste a dano físico. Sem problema. Abateres. Ok. Bola de fogo. Tu está quase a metade de vida. Resiste a dano físico. Sem problema. Resiste o que tu quiseres filha. Eu deixo. Ali é... É Margaret Thatcher porque é dama de ferro. Percebem piadas políticas. Dizem que piadas políticas têm... Até dão resultado no YouTube. Principalmente se for... Sobre política britânica em português. E se não fazer o ataque certo. Também dizem que dá jeito. Em comentário de YouTube. Ai... Porque eu... Ok. Já está. Eu tenho que esquecer o próximo vídeo no Tumblr. Acabei de me lembrar disso. Ah... Mas quem é que vai ao Tumblr? Ha! Ah... Muita gente. Vamos repousar. Ok. Estamos repousados. Ok. Falta-me lidar com duas damas de ferro. Ok. Mais uma. Ok. Acha que não deu conta? Não deu conta. Não deu conta. Deu conta. Deu conta. Não... Não lembro bem. Estamos a começar a doer a cabeça. Isso é mau sinal. Bem. Também já estou a jogar. Desde as... 5. Ok. O jogo falhou. Ah... Ok. Um segundo. Ok. Voltámos. Eu não me lembro da última vez. Ah. Ainda falta matar um Missigno. Ok. Vamos continuar simplesmente a matar... Coisas e pessoas. Não. Matar os Game Devs outra vez. Matar máquinas de tortura. E... Erros de Pokémon. Falar nisso. Twitch Plays Pokémon. Já está na segunda... Na segunda série. Há... Para vocês há mais de uma semana. Mas... Para mim é... Tipo. Há pouco tempo. Para vocês as pessoas que vão ver o vídeo assim que eu o lancei. Ok. Experiência para o grupo. Lalalalalala. Lalalala. Lalalala. Damas de ferro. Vamos lutar contra duas esta vez. Porque eu não estou para... Para estas... Para estes mambos. Vamos por assim. Ok. Golpe duplo. Lalalala. Se calhar duas é demais. É demais. Muito sinceramente. Agora que penso nisso. Agora azar. Agora já é tarde demais. Agora... Levo com duas. Que eu tenho uma... Afinfo. Afinfo. Afinfo não. Termo que se utilizo muito. Aliás. Não é um termo que existe. Se quer... Por que eu faço comentários? Eu tenho uma pergunta. Por acaso tenho andado a procurar vídeos. Aliás canais mais pequenos sobre videojogos. Para ver o que é que eles andam a fazer. Muito sinceramente. Eu gosto de espiar-te na minha competição. Hahahaha. Não. É simplesmente porque quero saber jogos para jogar. Até porque esta série também parece estar a acabar. Bem. Não parece estar assim a acabar. Mas... O Kingdom Rush Frontiers parece-me... Aliás. Está a acabar. Falta um episódio. Que vai dar na próxima semana. Não. Na próxima semana quer dizer. Na semana. Na próxima semana. Depois de vocês verem o vídeo. Deste vídeo. Pelo menos. Não. Há data que foi lançado. Por isso tenho de arranjar outra coisa para jogar. Ainda não sei bem o que é que é que é de fazer. Criar um jogo assim simples. Que não recorra muito ao meu cérebro. Porque claramente eu não tenho jeito para esse tipo de jogos. Bem. Cada um tem de saber o que é que tem jeito. E tornar-se o melhor nisso. Só tem de tornar o melhor nisso. Claro que nunca vou fazer isso. Mas... Mas... Posso fingir que sim. Posso fingir que sim. Não é? Já. Nós precisamos de... Nós vamos morrer. Ok. Aham. Estou a perceber. Precisamos de maçã de treino. 5. Não. 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 Ok. 5. 5. Ok. Mais 5. Ok. Melhor do que nada. Vamos simplesmente atacar. Oh não. Enganei-me. Fiz o mais 5 para o Rogue. Não era para o Rogue que eu queria fazer. Me ajuda. Me ajuda. Ya. Ajuda-me a mim primeiro. Filho da mãe. Ok. Matemos este gajo. Ok. Talvez consigamos. Muito pouco provável. Mas talvez. Com alguma sorte. Mas talvez. Ok. Ok. Ahn. 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 Ok. Temos mais um ataque e depois tentamos fugir. Ok. Tentamos fugir. Sim. Yes. Conseguimos fugir. Oh. Pelo menos não morremos todos. Ok. 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 O que é que aprendemos? Só enfrentamos uma de cada vez. Fechar. Vamos descansar. Ok. 20. Denudado. Perfeito. O que é que aprendemos? Saltamos contra um de cada vez. O que é que isso nos custou? Provavelmente uma arma. Filhos da mãe. Esperem de morrer. A pessoa que estou a controlar eu sei. Sim. Ahn. Abater. Basicamente aquele tempo todo foi um desperdício de tempo. Yeeey. Quem não gosta de um belo desperdício de tempo? Uh. Uh. Eu. Eu tenho piada. Eu pelo menos acho que tenho piada. A minha namorada diz que eu não tenho piada. Acho que é uma coisa importante. Mas enquanto diz isso se rodaste a rir. Mas diz que eu não tenho piada. Isso é esquizofrénico. Eu não sou esquizofrénico. Ela é esquizofrénico. Ai. Ok. Daqui a uns minutos fazemos anos de namoro. Que giro. Uns minutos. Tempo real. Não. Tempo que vocês estão a ver. Bola de fogo. Que giro. Tempo que estar pronto para me mandar mensagem. Porque senão. Bem. Normalmente ela também se esquece. Das coisas da meia noite. Eu sou o primeiro a lembrar. Por isso dá jeito de lembrar. Para depois não ficar mal na fotografia. Até porque agora disse em vídeo. Por isso tenho mesmo de ser o primeiro. Ok. Trinta e quatro de gol. Trinta e quatro de gol. É porreiro. Ok. Continuando. Lá. Ok. Acordar. Vamos gravar. Ok. Salvar. Vamos. Vamos continuar. Hã? Por que eu fiz isto? Ok. 2.000 signos. Não quero saber. 2.000 signos para nada. Muito sinceramente. Não estou tentando fugir. Nem vale a pena. Qual 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 franguinho? Não quero saber. Muito sinceramente. Fuck you. Ok. Donzelas. Mais uma donzela. Golpe duplo. Hã. Golpe de liderança. Hã. Bola de fogo. Peço desculpa. Hã. Hã. Abater. Hã. Não quero adivinha. Hã. Golpe duplo. Eu gosto como as minhas personagens são muito focadas em duas coisas só. Estão querendo um mago. Aliás. Não. O mago também é especializado em duas coisas. Devia ser só especializado numa. Muito sinceramente. Mas são todos muito especializados em duas coisas só. Acho interessante. Eu sinto que uma delas é sempre mais especializada. Aliás. Não. Não sempre. Mas quase sempre. Mais especializada do que o outro. Engraçado. Isso diz muito sobre mim. Como o Freud dizia. Não. Ele dizia certo. Mas era algo do género. Hã. Quando Pedro me fala sobre Paulo. Sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Não deve ter sido com estes nomes. Mas era algo assim do género. Isso. Extremamente engraçado. Ok. Hã. 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 Eu sei, eu sei, são muito diversas, eu tenho uma grande estratégia, não faço sempre a mesma coisa. E é isso que me diferencia dos outros jogadores, sabem? É da alta estratégia que está aqui, da alta estratégia que está aqui. Estratégia dessa escola. Sabe o que é que podia mudar neste jogo? Muito sinceramente. É meter o tabuleiro em si. Eu sei que isto é diferente muito por causa de... Ah, não só por causa disso, mas... Entram outras coisas. É diferente por causa disso, porque nós estamos mesmo a controlar os gajos que estão a controlar os personagens. Uou, conseguimos! Irmão do Rei. Vocês conseguiram! Serei eternamente grato pelo que fizeram. Oitê, vou estar sempre grato, sempre grato. É verdade, são sábias. Agora vou limpar essa bagunça. Corram para o próximo templo que há muito a fazer. Ok. Obrigado, amigos. Vocês serão os heróis de todo o reino. O cristal está limpo. Vocês são ótimos. Bom trabalho. Ok. Temos dois level ups. Como é evidente, vamos por aqui. E como é evidente, já está na hora de começar a por aqui. E se está na hora de acabarmos este vídeo? Que está estupidamente longo. Se calhar voltamos ao... Templo da Montanha viaja a algum sítio. Vá para o Templo da Montanha. Vocês estão atrasados. O Mago Negro já deve estar lá. Ok. Rumbora. Ok. Vamos viajar. No Templo da Montanha. Onde é que é o Templo da Montanha? Jesus Christ. Ok. Mas é para lá que nós vamos. A seguir. No próximo episódio. Por isso, não perca o próximo episódio que nós... Também não. E ainda faltam uns quantos minutos para eu mandar mensagem ao meu namorado. Por isso, vocês não têm de fazer isso. Mas, entretanto, não se esqueçam de subscrever, gostar, partilhar essas tretas todas. E não se esqueçam de comentar também. Por isso, até a próxima. E se eu estou com um bocado de sono, por isso é que estou um bocado de imperativo. Para que eu estou... Se calhar é um mecanismo de compensação, eu não sei, mas vou parar de gravar e de falar. Até a próxima, jovens.